E você aí, sentado ouvindo, pensou no que necessaria Se uma bomba explodisse agora, levando tudo pelos ares O seu patrão, como é comum, sem mais nem menos, me mandaste embora Se aquele seu melhor amigo, dormisse com sua mulher Se a prestação do BNH, comece todos os meus salários Volte ao fim, macreiramente, me preparasse mais uma das suas Quando o cerco é demais de abida, uma rua sem saída Revencer e cumprir o meu ofício, cantar tentando alegrar Vem a chuva nesse palco e veja, brilhar o fogo da alegria Todo artista é um mágico e traz, na voz, nas mãos, a fantasia E ela nos faz acreditar, que ainda vale a pena se viver Vem, esqueça o medo que há lá fora, não custa muito essa ilusão Quanto mais ao longe as mãos tocarem, mais perto está o coração Quem sabe, juntos, a gente faça um mundo novo para os nossos filhos Faça desse palco a vida, amigo, jogue brilhos pelo ar Vamos lá, sorrisos do resto, pra cantar, cantar, cantar Faça desse palco a vida, amigo, jogue brilhos pelo ar Faça desse palco a vida, cara Faça do resto, pra cantar Faça do resto, que colocarem o próximo Façao do resto, que falam bem no meio